Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 12 de julho. Prefeitura divulga a nota e afirma que irá recorrer de decisão do TJ sobre servidores. Ladrões surpreendem moradores na saída de casa no Alphavire e roubam 8 mil reais. E mais, técnico em meteorologia avalia a chegada do frio que enfim começou a dar o ar de sua graça neste inverno. Tudo isso e muito mais, agora, no Folha 1. A Prefeitura de Campos divulgou na manhã de hoje nota de esclarecimento a respeito da decisão do TJ em ação movida pelo Ministério Público, que declarou inconstitucional a progressão funcional dos servidores admitidos antes de 1988 sem concurso público. No texto, a Secretaria de Gestão Pública diz que está fazendo um levantamento para verificar quantos servidores ativos e inativos seriam afetados pela decisão. A Procuradoria-Geral do município diz que está acompanhando o processo e vai recorrer. Os efeitos da decisão com base no parecer do Ministério Público não são imediatos. A perda da progressão ocorrerá somente após a decisão em definitivo, caso a sentença não seja reformada. Momento de expectativa para os servidores. Ninguém quer perder seus rendimentos mensais. Dois homens foram assaltados por volta de uma da tarde, nesta quarta-feira, pouco depois de saírem de uma casa localizada no bairro Alphaville. De acordo com a Polícia Militar, um deles é gerente de um posto de combustíveis. No ato, foram roubados cerca de 8 mil reais em dinheiro. Toda a ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança. Estamos vendo as imagens. Até agora ninguém foi preso e esse material roubado não foi recuperado. Vamos ver um pouquinho das imagens que estão disponíveis no portal Folha 1. Vemos essa ação à luz do dia, ousada. Vemos aí, olha só, rapidamente a pessoa com a moto vai embora. E em seguida nós vemos uma das vítimas do assalto realmente tentando ainda se dar conta do que aconteceu. O caso foi registrado na Delegacia do Centro. E será realizada entre os dias 16 e 20 deste mês, a 13ª-feira do Produtor Rural da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O evento é constituído de minicursos dirigidos a produtores rurais, trabalhadores do campo, profissionais, estudantes e demais interessados nas áreas temáticas. As inscrições podem ser feitas até amanhã na Secretaria da Coordenação de Extensão do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias. O valor da inscrição será de R$ 25 e dará direito à participação em cinco cursos. Muito interessante essa ação da nosso ENF. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa de Alergia Alimentar do Departamento de Nutrição, continua fazendo o recadastramento dos pacientes atendidos pelo projeto. O atendimento acontece até o final deste mês, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, na farmácia municipal localizada no Centro de Saúde. De acordo com a coordenadora do programa, a Carla Tripari, 45 recadastramentos já foram realizados só em uma semana do começo desse processo de recadastrar os assistidos. O programa atende atualmente cerca de 420 crianças do município na entrega dos leites especiais. No ato do recadastramento, o responsável pela criança também precisa levar os originais da identidade, do CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e renda com contra-cheques dos últimos três meses e também imposto de renda. E a Feira do Peixe, que traz pescados frescos à população tradicionalmente na Semana Santa, terá edições mensais em diversos bairros da cidade. A Superintendência de Pesca e Aquicultura de Campos anunciou que a estreia da edição mensal será no IPS, na Rua Maestro Lourenço Soares, amanhã e sábado, de 7h da manhã ao meio-dia. Entre as principais espécies que poderão ser encontradas nesta primeira edição realizada no IPS, estarão tilápia, traíra, camarão e curvina. Das dez bancas montadas, nove trarão pescados e uma trará temperos e hortaliças. Participam da organização a Superintendência de Entretenimento e Lazer, o Departamento de Transporte da Prefeitura, as Superintendências de Postura e Iluminação Pública e a Guarda Civil Municipal. A Prefeitura de Campos, através da Superintendência de Entretenimento e Lazer, divulgou mais um edital para o credenciamento de artistas. Dessa vez, no gênero GMPB, Pop, Rock, Blues, Jazz, que serão as vertentes para o projeto Viva Jardim São Benedito, que será realizado no Jardim São Benedito no segundo domingo de cada mês. A apresentação será em voz e instrumento. As inscrições devem ser feitas de hoje até o próximo dia 20, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, na sede da Superintendência, que fica no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o CEPOP. Maiores detalhes você encontra no site da Prefeitura de Campos. E nossa agenda cultural do fim de semana, nesse clima de inverno, já tem uma boa dica para amanhã. O Teatro de Bolso Procopio Ferreira apresenta, com entrada franca, um concerto do pianista amazonense Marcos Leite, com sessões às 18h30 e às 20h. O pianista traz um repertório formado pelos compositores Richard Wagner, Arnaldo Rebelo e Lorenzo Fernandes. E o concerto terá a participação especial dos musicistas Aleph Santos, Rogério Duarte e Francisco Manuel da Silva. Uma super dica amanhã no Teatro de Bolso Procopio Ferreira. E esse frio, hein? Será que continua? Vamos descobrir na previsão do tempo. Em Campos, nesta sexta, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 26 e a mínima de 17 graus. Rápido intervalo, daqui a pouco o assunto continua sendo tempo. Nós vamos receber em nosso estúdio o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, que avalia a chegada do frio e que, enfim, começou a dar o ar de sua graça neste inverno. São só dois minutinhos. Até já!